E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui, galera, depois de passar a sua primeira noite aqui dentro, certo? Como eu falei para vocês, acabou que a gente precisou tirar ele, tirar espartano no caso, daqui de dentro, porque espartano estava batendo nele, certo? E assim, para não causar nenhum arte nem nada, a gente acabou que precisando tirar ele daqui de dentro, beleza? Mas está aí, ele passou um pouco agitado, galera, a noite relinchando muito, batendo aqui nas coisas, na cocheira, subindo aqui, entendeu? Enfim, mas faz parte, né? Mas está aí ele, sal mineral, lambeu um pouco ontem, eu vi ele lambendo, ele sobe assim e aí sai. Entendeu? Aqui comeu bem grama também, ele não quis comer o capim moído, entendeu? A gente teve que tirar a grama ontem à noite para colocar para ele, entendeu? Mas está aí, está comendo bem, entendeu? Graças a Deus, a grama, claro que ele não come direto assim, né? Ele vai, como um pouco sai, como outro pouco sai, que ainda é um estresse, né? Para ele, essa questão do desmame, certo? Mas está aí, galera, bichão. Aqui, no caso, a ração dele, ele come também, só que quer comer aos poucos também, entendeu? Acaba aqui ficando estressado, né? A gente tem que ficar ligado, e uma dica, galera, nessa situação, é que vocês tem que ficar prevenido, tipo, sempre colocar um exemplo. Colocar a ração um pouco mais cedo, entendeu? No caso, a parte da tarde, tem que colocar um pouco mais cedo, porque o que acontece? Tem como a pessoa ficar de olho, tipo, se ele está comendo, se ele não está comendo, entendeu? Porque, assim, pode ser ruim a questão da fermentação, né? Da ração e tal, e botar também em uma quantidade menor. No caso, porque ele comia com a égua, obviamente, né? E, assim, você tira, assim, coloca, começa de pouquinho em pouquinho. Ele está comendo, a gente está colocando na base de uns 300 gramas, 250 gramas por aí de ração por vez, entendeu? Porque também ele não está comendo bem, ele come um pouco e para, entendeu? É um estresse também nesse sentido, entendeu? E, assim, é bom sempre ter cuidado, colocar a ração da tarde um pouco mais cedo, entendeu? Porque aí você tem esse controle, se ele está comendo, realmente, você consegue combater, no caso, retirar a sobra da ração, né? Da cocheira, porque aí acaba que, no caso, se estiver fermentando, ou então se você ver que ele não vai comer e está demorando a comer, para não deixar a noite toda, ele tem um alcoólico, alguma coisa, aí você tem que tirar, beleza? Mas, tirando isso, galera, ele está bem, não está tão sentido a partir do, no caso, o seu primeiro dia. Eu não ouvi, né? Porque a casa já fica um pouco mais afastada, mas o vaqueiro que fica aqui do lado do curral, disse que ele relinchou muito durante a noite, entendeu? Mas faz parte, né? Acaba que isso aí é uma coisa que os animais precisam passar, né? Todo animal passa. Então, está aí, galera. Ele, mas ele está bem, de uma forma geral, ele está bem, certo? Defecando aí, agora, desculpa aí, está mostrando, mas é importante, não tem parasita, nem nada, está vendo? Está só as verdinhas, do como está, né? A grama verde também. Mas está aí, galera. Graças a Deus, aí, mais uma etapa da vida dele que ele está passando, que vai ser muito importante. A gente vai trabalhar muito isso com ele. Beleza, galera? E aqui, aí? Olha aí. Não sei se vocês viram o episódio que eu fiz dele lá no pasto, cristalcumenializando ele, mas está aí. O potro, naquele dia, foi feita a dessensibilização dele. E pode ver que o potro é extremamente dócil, galera. Você pode observar que é um potrinho, extremamente dócilzinho, bem desensibilizado, certo? Bem mesmo, galera. Bem topzinho mesmo ele. Vocês perguntaram se ele era dócil, né? No caso, perguntaram no grupo e está aí a resposta, né? Bem dócilzinho, bem de boa, certo? E está aí, breve. Não, esse final de semana, galera, eu não trabalhei com ele porque, assim, já é um estresse, né? Aí, essa questão do desmame e tal. Eu não trabalhei com ele, no caso. E aí, eu só vou começar a trabalhar com ele. Próxima vez que eu venho é para o Aras, entendeu? A partir do próximo final de semana que eu venho é para cá, eu já vou começar a... Vou tirar a sensibilidade mais dele. Entendeu? Que ele ainda está com uma resistênciazinha na parte do pescoço e da cabeça. Entendeu? Vou estar tirando essa sensibilidade dessas partes ainda, de novo, né? Às vezes não pega muito porque, como é potrinho, ele acaba sendo agitado bem nas orelhas e a gente acaba que não mexendo muito nesse sentido, né? Mas eu vou tirar mais um pouco. Não é que ele não esteja desensibilizado. É porque ele, acho que com medo, alguma coisa eu não deixo. Mas ele, se a gente for com um jeitinho, até que ele deixa ainda no pescoço. Mas a cabeça, a parte da orelha, ele tem um pouco mais de resistência. Aí eu vou trabalhar isso com ele ainda. Beleza? E vou estar iniciando também o passo a passo do cabrestiamento também, né? Com ele estar ensinando ir para frente, ir para trás, para os dois lados. Entendeu? Ensinar a ele vir do lado também. E também, galera, com o Spartan não deu para trabalhar. No caso, desculpe, não deu para gravar vídeo. Porque a iluminação ontem estava ruim demais. Entendeu? Estava chovendo aqui. Aqui choveu muito ontem. Entendeu? E eu só trabalhei um pouco com ele dentro do curral. Só que assim, estava muito vento. Muita chuva. Entendeu? E aí não deu para trabalhar com ele. E agora, como tem esse vídeo aqui que eu tenho que gravar. E tenho que gravar ainda os vídeos do Criatório também. Eu não sei se vai dar tempo de estar trabalhando com ele. Mas assim, de estar trabalhando com ele não. De estar gravando, né? Desculpe. Mas aí eu dei uma trabalhadinha com ele ontem. Estou ensinando a ele umas coisas aí que vocês vão gostar. Certo? Mas aí, no outro final de semana que eu vier, também vou estar gravando esse vídeo para vocês da série dele. Beleza? Por enquanto, aí, aqui, durante essas duas semanas aí, vai ser só vídeo da série de retorno mesmo. Certo? No canal. E aí, pode ser que tenha algum tiradúvida também. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Certo? Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, galera. Para fortalecer. Deixar aquele super like maroto. Para ajudar. Deixa eu me afastar aqui para mostrar ele todo. Certo, galera? Não se esqueçam também de se inscrever nos canais parceiros. É porque ele vem seguindo a gente. Não se esqueçam de se inscrever nos canais parceiros também. Certo, galera? Para fortalecer aí sempre. E deixar aquele super like maroto também para ajudar. E divulguem aí o canal, galera. Estamos com quase 2 mil inscritos. Vou estar pensando aí também no vídeo especial aí. O que é que a gente vai fazer aí. Beleza? Até isso aí. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.